Música Assista agora Momento Político Olá, tudo bem? Defesa Civil e Vale realizam simulados de emergência em áreas de barragens A Defesa Civil e Vale realizaram na última sexta-feira dia 27 Um simulado prático de emergência na zona de autossalvamento das barragens Gelado e Geladinho, da Mina de Carajás, em Parauapebas O exercício teve duração de uma hora e contou com o apoio da Polícia Militar Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU Grupamento de Bombeiros Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade Secretaria de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão E Secretaria do Meio Ambiente Governo do Estado do Pará realiza o sonho de moradores do Jardim Ipiranga E a creche começou a ser construída A Escola Municipal Professora Maria Rondina terá capacidade para atender 630 alunos do primeiro ao nono ano Dos períodos matutino e vespertino A unidade terá padrão internacional Nove salas de aula, refeitório, auditório, além de outras dependências Megacena sorteia o terceiro maior prêmio do ano hoje Veja como você pode apostar Sem vencedor no prêmio principal a seis concursos A Megacena 2486 vai pagar nesta terça-feira, dia 31 Um prêmio estimado em 120 milhões de reais Para quem cravar as seis dezenas O terceiro maior prêmio da principal loteria da Caixa neste ano O sorteio vai ser realizado hoje a partir das 20 horas, horário de Brasília Três concursos públicos estão em aberto no Pará Salários podem chegar a 5.800 reais No Pará, 336 vagas para profissionais de nível médio e superior Estão abertas em três concursos públicos ou processos seletivos Realizados por órgãos de níveis federal, estadual ou municipal Os salários chegam a 5.800 reais Este foi o Momento Político desta terça-feira Voltamos amanhã Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho